Fala, Sapiens! Tudo bem? Rodrigo Roberto aqui. Esse é mais um episódio do Sapiens Cast, o nosso episódio de número 154, provavelmente, ou 155. Quem vai me dizer é o Hilário depois, quando ele chegar, mais tarde, porque ele que tem os episódios. A gente não fez o upload ainda, essa é uma gravação. E antes de eu apresentar o convidado, que ele tá voltando aqui, esteve lá no início, quando a gente não tinha porra nenhuma, não que a gente tenha muita coisa agora, mas a gente é mais feliz e... A gente é mais feliz. Vamos botar... Não dá pra mensurar. Agora eu tô mais feliz. De zero a um é 100% melhor, né? Mas, seguinte, agradecer então os nossos patrocinadores, investeweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazendo investimentos em diversos tipos de negócios, seja da área da construção civil, tecnologia, é uma fintech. Então, muito legal, investeweb.co, procura lá. Agradecer também ao Soul Café Torrefação, que fez o nosso blend específico, que vai ter um de presente pros nossos convidados. Então, hoje você pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil um blend específico, feito, que se chama Soul Sapiens, então é do podcast. Tá o link na descrição, compra. Agradecer também o Porão Comedy, que logo terá um Porão Comedy Cast também. Vai ter podcast, todo mundo desceu pro Play pra brincar nessa merda. Então, todo mundo acha que é... Tô completamente rubinho na parada. Não, mas tu tem o suficiente pra fazer. Tu já tem o Start, que já é uma puta relevância, que já ajuda. Agora tem a galera, tem o podcast da Tia da Esquina, da Padaria, tem... Bom, tem tudo. Tem o podcast sobre podcast. Tem isso? Tem. Cara, podemos falar sobre isso? É um negócio bem... Não, é, antes eu tava te dando a ideia que vocês tinham que ter, entre os podcasts, tinha que ter, tipo, um clube da luta sobre podcast. Tipo, vocês fazem um... Entre os podcasters maiores, vocês fazem um podcast entrevistando o outro e você só compartilha entre vocês. É, tipo, um segredo, tá ligado? Cara, isso é o que a gente tava falando. Tinha que acontecer, né? Uma rinha de podcast... Não, não é, tipo, é, sei lá, você entrevistando o Monarque, ou, sei lá, o pessoal do PodPá, entrevistando o cara de inteligência, mas só, tipo, sei lá, você seleciona, assim, 200 podcasters no Brasil, só eles vêm. É só de vocês, assim, tá ligado? Só entre eles. Ou você já tem isso, você tá fazendo cara agora que não... Não, eu tenho um grupo, eu fiz o curso do Flow e a única coisa que valeu do curso foi a galera que eu conheci. Claro, eu troquei uma ideia com o Monarque, com o Igor e com eles ali, super gente boa na época. Super gente boa na época. Não, 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 foi isso que eu quis dizer. Hoje não sei. Não, não, não. Hoje são também, seriam também. Totalmente de graça. Não, não, tá tudo certo. É que eu sempre fico pensando na manchete e depois alguém pega assim, corta, né? Não, os caras super de boa na época, né? É, teve um momento bem específico, que mudou muito. Que foi... Ai, coitado. Não, eles são gente boa pra caralho, me diverti, tive a oportunidade. Aí eu acho que isso é um negócio bem legal que eu perguntei pra eles, falei, pô, sabe o que que é foda? E tu foi um exemplo. Por exemplo, a gente conversou, fez uma vídeo com eles e toda essa galera do curso. E, pô, a galera manja pra caralho, podcast do mundo inteiro, assim, alguns caras que vivem em outras regiões, Estados Unidos, Irlanda, e estavam fazendo podcast e fizeram o curso. Até hoje eu troco ideia com os caras. Mas a minha pergunta pro Igor, pro Monark e pro Jean foi, falei, cara, olha só, eu tenho convidados que vieram aqui e foram aí. E assim, não é arrogância minha, vamos supor que o meu conteúdo é igual ou melhor. Só que o que acontece? Se o cara assiste o meu episódio, ele tá vendo o Rafael Lima no meu episódio, vai aparecer do lado no YouTube uma porrada de recomendação do Rafael Lima no Flow ou nos outros podcasts. Se ele tá no teu assistindo, o meu não aparece. Eu falei, vocês tão numa puta avenida? Eu tô numa marginal de barro? Então, assim, ô, ó eu aqui, mas ninguém me vê o dedo. Tá, e aí, como é que eu faço? É algoritmo? Qual que é o... O que que eu consigo fazer? Eles não souberam me responder. Eles falaram... Não, é algoritmo e... É algoritmo e ninguém entende, cara. É foda? É, não, o algoritmo do YouTube é o relacionamento mais abusivo que eu já tive na minha vida e eu trabalho contra o Estado. Então, é um negócio assim, cara, é a coisa mais o processo do Kafka. Você tá aqui condenado por um crime. Qual? Eu não vou te falar. Não, mas tá certo isso aqui? O que que isso aqui irritou? Isso aqui não sei o que que... Cara, cara, é assim... É destruidor. Ué, não é à toa que tem tanto YouTuber com depressão, velho. Porque é um negócio que te detona, velho. Do nada, você pode tomar um monte de coisa pra cima ou pra baixo. É o... Então, é foda. Eu vi uma notícia, não me aprofundei... Eles não atuam aqui, os YouTubers estão indo por outras plataformas, né? Sim. Ultimamente, eu tô me divertindo horrores no TikTok. Eu tenho, sei lá, 4 mil seguidores lá. Me divirto mais lá do que o YouTube. Cara, é porque o TikTok entrega o teu conteúdo. Qual é a dificuldade? É absurdo, velho. Qual é a porra da dificuldade? Mas então, quem me deu essa definição e falou, cara, o Instagram, por exemplo, ele é uma criança pequena, numa idade o suficiente pra ser um filha da puta que quer 100% da tua atenção e se tu não der, ele vai ficar puto contigo. Ah, eu dou bem no Instagram. Mas tu produz bastante conteúdo pra ele? Não. Não? Não, não. Então, você tá bem igual... Eu tenho uma tarefa dele lá de produzir conteúdo pro Instagram que eu descumpro dois terços do tempo. E mesmo assim, ele entrega bem? Ah, tá indo bem, tá indo bem. Meu engajamento é bem alto. Acho que é tipo 5.7 da página principal do Ideias, acho que 3.5, alguma coisa assim. Em Twitter a gente vai bem também, mas daí eu fico só postando, enchendo o saco de pitista lá. Mas daí ajuda o algoritmo pra caralho. Ah, é, bom, sei lá. Mas, tipo, tô indo bem nessas redes. Tipo, ok, só o YouTube, que há um tempo atrás, a gente já teve duas ou três porradas em que o YouTube, tipo, deletou dois terços do nosso público. Tipo, ah, tá ligado? Dois terços do seu público, eu não vou entregar mais pra eles. Por quê? Você sabe por quê? Não, mas o que eu tenho que fazer? O que você achar melhor. É, o Jordan Peterson, hoje eu vi a notícia que ele foi banido do Twitter, do... É, do Twitter, no momento. O Jordan Peterson... Do Doze Lições? Aham, ele foi hoje, se eu não me engano, porque ele fez algum comentário sobre aquela atriz, que hoje é ator, que é Elliot Page, acho que fez aquele filme Juno lá. Ah, tá, 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 tá. Porque daí, acho que fez... É, não, é isso aí no Twitter é... Aí ele só comentou, porque eu acho que foi feito remoção de mama e postou uma foto, tá trincado, assim, daí eu... Acho que o Jordan Peterson fez algum comentário e... Não, isso aí no Twitter é execução somária. Não tem nem o... Todo mundo sabe que é isso aí. Não tô dizendo que tá certo, só tô dizendo que, tipo... Sim. Tu foi brincar com a honra, você tomou uma mordida. Parabéns. É, e eu... Tô dizendo que tá certo, só tô dizendo que aconteceu, tô... Mas tá, daqui a pouco o Elon Musk finaliza a compra e acaba essa putaria aí. Vamos ver, né, agora ele solicitou de novo... Parece que agora eles deram os dados, né, entregaram todos os relatórios. Ah, sei lá, não tô mais acompanhando. Eu só sei que depois, assim, na semana que ele... Você lembra que teve o dia que ele anunciou? Na semana seguinte, um monte de gente ganhou um monte de seguidor? Pra caralho. Cara, eu tomei isso também, assim, do nada. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí virou outra parada, assim, o Twitter virou muito mais principal nosso agora, assim, em termos de atividade nossa. Cara, eu desenvolvi um hábito, mano, de eu confirmar isso em um podcast, porque tem gente que já supõe. Ah, o Rafael tem notificação ativada de deputado federal do PT pra encher o saco dos caras. Sim. Eu escolhi uns três, quatro e o Lula e falei, não, deixa eu deixar a notificação ligada desses caras aqui, aí quando eles postam o negócio, deixa eu ver assim. Aí os caras estão sendo hipócritas, botar um print, encher o saco lá dos caras, só pra cobrar os caras. Só pra, tipo, só pra todo mundo ver que esses caras não são intocáveis, tá ligado? Tipo, o cara vai lá, ah, porque o meio ambiente e tudo mais. Aí você fala, ó, cala a boca, vocês fizeram um belo monte. Aí dá racho no cara, dá um monte de like todo mundo, aí todo mundo ali fala, ah, esses caras são mortais, a gente pode zoar eles. Ah, então é só pra, tipo, lembrar todo mundo que esses caras são, tipo, humanos, tá ligado? Você pode falar pra eles sim, você é um hipócrita de merda, cala a boca. E eles te geram conteúdo, eles, assim, não só isso, não, mas eles te geram humor ao mesmo tempo, são duas formas, porque existem... Não, eu me divirto, mas, tipo, não tem nada produtivo de conteúdo, tá ligado? Tem, tipo, quem vê, assim, acha legal e tudo mais e é, mas, assim, não... É totalmente o meu prejuízo, não tô falando com isso. Mas a gente faz mais esse tipo de coisa no Twitter e, tipo, tá um bom veículo de comunicação agora, fazer as threads é legal, a gente tá tendo um engajamento bom lá. Eu tô gostando de trabalhar lá no Instagram, TikTok, vamos ver se cresce agora. Tá sendo divertido esse tipo de coisa. Cara, o TikTok e shorts do YouTube é um... Teve um cara que veio aqui... Eu abandonei o YouTube, tipo, mentalmente. É, então, porque ele tem essa complexidade do algoritmo, não é nem condutivo, Essa complexidade, né? Essa bipolaridade, ou sei lá o que os caras fazem ali por trás. É que agora você tem uma cartela de produtos, porque, assim, eu sempre fui o cara do vídeo longo, tá ligado? Eu sempre fui o cara do vídeo de 15 a 18 minutos, em que eu tô falando mais a minha cabeça ali, e isso funcionava, e, de repente, você tem o TikTok, tipo, curto. Todo vídeo meu de 18 minutos, eu consigo reduzir em um ou dois. Tipo, consigo. Então... Demorou um tempo, até porque eu não tava bem pra, tipo, trabalhar com redes sociais esses últimos dois anos, tipo, mentalmente eu não tava. Mas agora eu tô pensando, tipo, cara, qualquer coisa curta, eu posso pôr nas outras redes que vai funcionar melhor lá. Então, assim, ah, vai ter eleições agora, que eu vou ficar 45 dias batendo o Lula, mas depois é, tipo, vamos voltar pra conteúdo mais técnico mesmo, e, tipo, vamos abraçar o vídeo de meia hora ou mais, porque essa é a plataforma pra isso, tá ligado? Você vai publicar um livro, faz um livro, tá ligado? Hoje, como tá o mundo hoje, você não vai fazer um livretinho de... Se você vai fazer, faz, entendeu? Então a gente vai virar o YouTube mais pra isso, e usar as outras redes e pensar mais como uma pletora de coisas, assim, eu acho mais divertido isso. Cara, mas se puder utilizar o conteúdo do TikTok, tu consegue jogar nos shorts do YouTube. Por que que é o ponto? Teve o colecionador de osso, o Brian, um moleque gente boa pra caralho, troquei uma ideia com ele, no início ele tava com 16 mil inscritos no canal do YouTube, ele faz só vídeos sobre crimes, true crimes, descrição de suspensos e tal. É, eu imaginei pelo nome. É, justo. Colecionador de... Agora ele tá tentando fazer um livro. E isso é paleontologia, tipo, eu não sei. Pior que ele tá abrindo um canal de paleontologia, ele contratou um cara lá de São Paulo. Falou, já aproveita essa merda. O cara já desenterra, né? Chama o pirula aqui, se foda. Mas ele que falou, ele falou, ó, gente, faça um shorts, que é onde o YouTube agora tá entregando, o algoritmo vai entregar, fica um mês fazendo shorts. Fica um mês que tu vai ver. O algoritmo, uma hora ele vai virar. Cara, ele bateu 980 mil inscritos agora em 4 meses. A gente começou a fazer. Fizemos um período ali, daí uma hora, um corte, um short, que era dele, inclusive. Daí foi lá, 3, 4, 5 milhões de visualizações. Por causa que ele falou, ó, o algoritmo é esse. No momento, o que eu imagino da estratégia é, vou brigar com o TikTok, que ferramenta eu tenho? Faço shorts, então entrego shorts pra essa galera. Mas aí a gente aproveita o conteúdo. Já que ele tá indo pro TikTok, beleza. Joga no short também, que foda-se. Se tá entregando, é só jogar pra fazer o upload e deixa aí, entendeu? A gente fez um do Tramontim. Falando sobre Cuba, quando ele foi pra Cuba, na época que ele, como promotor, há muitos anos atrás, deu 2 milhões de views no TikTok e no YouTube tá bombando. Que aí ele comentando que ele teve que pagar um jantar pras promotoras cubanas lá, que elas nunca tinham comido carne, não comiam carne não sei faz quanto tempo. Quando ele tava lá num congresso. Então, e daí dá debate, né? É, é porque daí você pegou um nicho que vai falar com um monte de gente, né? Agora eu tô ficando... Agora eu tô mais mentalmente pensando em ficar bom em TikTok mesmo, tipo, cada coisa assim que eu vou evoluindo. Eu tô pensando, ah, vou focar nisso aqui mesmo. Tentar entender essa nova plataforma, brincar com ela. Mas o que eu tô fazendo agora? Cara, deixa eu te perguntar. Daquela vez a gente trocou uma ideia sobre... Eu acho que foi uma noção bem legal que eu tive sobre libertarianismo. A gente entrou em mais conceitos que hoje já são mais comuns, mas ao mesmo tempo, claro, uau. A gente debateu sobre propriedade intelectual, sobre alguns conceitos que eu acho foram bem legais, mas eu acho que isso, pelo menos pra mim, já é o que eu... Tá mais claro, já entendo. Mas a minha curiosidade agora é a tua visão do que era política naquela época. Mudou alguma coisa por que tá sendo com a tecnologia? Porque foram dois anos atrás. Ah, não mudou muito. Hoje que a gente tá num período de eleição e tu tá focado em cima disso. Naquela época tu também estava. É, vocês me pegam sempre em eleição, né? Na época eu tava no meio dos 45 dias. É que eu chamo esses 45 dias que é os 45 dias legalmente de eleição, né? Que é de 16 de agosto, né, Bruno? É 16 de agosto? Que começa, né? O oficial. É, é 16 de agosto a 2 de outubro, que é o período oficial de eleições. Eu tava nessa época, agora eu tô, pô, falta o quê? 95 dias pra eleição, né? É por aí, né? Eu tô um pouco mais distante, mas vocês sempre me pegam nesse período, né? Pô, 2024 pra eu estar aqui de novo, quer ver? Eu posso anotar aí. Por favor, vamos lá. Oi? 94, tá. Chutei certo. Qual era a pergunta? Não, o que que tu vê, assim, acho que, não, é... O que que tu vê da questão, sei lá, política do nosso país? Então, eu vou dizer assim, do que tava naquela época quando a gente bateu um papo há dois anos atrás, porque tu atuou com isso. Então, tinha a questão, tu até falou do marco do saneamento, naquela época. Ah, é, sim. Tava um puta negócio, tu tava super empolgado com aquilo, eu acho que tinha recém-acontecido, naquela época. Tinha recém, eu acho, é, é. Hoje eu fui um monte estatal de água pra vala. Puta alegria, é isso? Cara, assim... O jogo pra ti, o jogo de lá e o jogo de agora. Mudou alguma coisa ou o mecanismo tal mesmo? Não, mecanismo tal mesmo. O nível de operação da gente subiu, complicou. Até porque a gente adicionou um negócio de ir lá pra cá. Na época não tinha nem como ter. Porque 2020 foi as eleições municipais, né, prefeito e vereador. E a gente, durante as eleições, a gente percebeu, cara, nós vamos eleger um monte de vereador em cidade pequena. Tipo, pô, o Tuca se elegeu aqui em Blumenau. Mas tá, mano, tem... Ele tem lá, o quê? Quatro assessores com ele. Né, aqui a gente tá com o Maico, o Bruno era assessor dele, agora é candidato... É pré-candidato. Deputado estadual, tem que cuidar. Na Marreta do TCA. Ele tem, ó, quatro assessores, pô. Agora, assim, a gente percebeu, cara, nós vamos eleger um monte de vereadores em cidade pequena. Que o cara vai ter, pô, zero, um assessores. Aí o cara vai ter que votar saúde, educação, urbanismo, segurança, orçamento, eventos, né? Vai ter o show do Veslai Safadão lá, tem que precisar votar essa porra. Vai ter as datas, né? Muito importante. Vai ter tudo isso. Integração com o Estado, saneamento... Meu Deus. Pô, o cara que sabe votar tudo isso não vai ser vereador numa cidade de 30 mil habitantes. Tem mais o que fazer. Sim. Claramente, ganha mais em outro lugar. Então, e a gente vai eleger um cara que é liberal, que é libertário numa cidade dessa de, porra, sei lá, 30 mil habitantes. E aí? Faz o quê? Como é que você vai fazer, entendeu? A gente montou uma equipe dentro de ideias radicais que hoje se chama o Gabinete de Liberdade. em que a ideia é a gente tem os assessores e vende o serviço de assessoria. Porque como essas cidades têm sessão a cada, sei lá, uma vez por semana, duas semanas, a gente consegue cobrar do vereador e a gente sempre faz o contrato na pessoa física. Tipo, não é verba pública nem nada. Como são poucas sessões e relativamente menos coisa para votar, e os problemas dessas cidades tendem a ser meio parecidos, a gente atende essa galera de lote. Então, a gente atende hoje em torno de 25 cidades. Você perca o conto que você está entrando uma, saindo outra, etc. Mas vários que a gente alugou os do CLG e a gente ajuda eles a fazer coisas da cidade. Então, cara, revisar o orçamento. Cara, qualquer cidade boba dessa é um orçamento de 30, 40, 50 milhões de reais. Quanto que é o orçamento daqui de Blumenau? 3 bilhões. 3 bilhões? Nós estamos com quantos mil habitantes? Eu achei que ia ser tipo 1 e... 365 mil habitantes. Eu achei que ia ser 1 e paulada, porque eu fiz a regra de 3 com Curitiba, que é 8, mas Curitiba é 1 milhão e 700 mil habitantes. Eu pensei, ah, deve ser 6 vezes menos, deve ser 1 milhão, deve ser 1 bi. Como é que vocês fazem 3, cara? Ah, é o hospital e a universidade, né? A universidade é um rompo. É, a universidade, eu tenho uma universidade municipal. Nunca vi isso na minha vida. E deve ter algum hospitalzão aí que atende a região, né? É, tá. Geralmente é isso. Mas a gente ajuda na política do dia a dia e muita coisa de reformas, muita coisa de processo legislativo relevante no nível municipal. Então, cara, qualquer orçamento, qualquer bobeira no orçamento dessa é 1 milhão de reais. Você pode falar, ah, mas a cidade lá nos cafundórios nunca ouviu falar. É, o cara teve uma cidade, e também assim, eu não posso entrar muito em detalhes, porque tipo, o sigilo contratou algumas coisas assim. Mas cara, teve uma cidade lá, o prefeito fala assim, ah, vou atualizar a planta de imóveis da cidade. Vou mudar o valor de todo mundo, carcar o IPTU em todo o mundo. Bah! Você não tá porrada de IPTU na galera. Aí todo mundo descobriu quando chegou, só ele fala, mano, tem um cu que isso. Não, eu dito esse negócio que abre as contas, como é que você fez, tal, mas peraí, não, vamos lá, tecnicalidade, tá, imposto derrubo, o Estado é uma gangue, beleza, mas agora como é que eu derrubo esse aumento de IPTU teu? Tá, cadê a legislação? Federal, municipal, Estado, o que que eu posso fazer? Como é que é? Derruba, foi pra Câmara, aprovou, foi pra ele, vetou, voltou, derrubamos o veto dele, vai ter que derrubar o negócio, daí acho que o cara desrespeitou, a gente foi pra Ministério Público. Mas isso aconteceu por quê? Porque tu tem esse motor que dá esse suporte pra esse vereador. Porque a gente tem a galera, porque assim, os vereadores sacaram, eles olharam e falaram, o cara carcou, mas pô, é uma cidade de 30 mil habitantes, a gente sabe aonde, a gente sabe na técnica onde que tá isso aqui, não sei, que a gente vai atrás do cara, e fundamento, aí você vai ter que ter, aparecer Tribunal de Contas, Ministério Público, os argumentos todos, fazer um negócio foda. Teve uma outra cidade de Minas Gerais que a gente tava escrevendo todo o voto pra derrubar as contas de um prefeito, porque assim, prefeito, como é que você faz o orçamento? Você estima quando você vai ganhar de orçamento, você estima quando você vai gastar, executa, no fim do ano você fecha a conta, passa pra Câmara e fala sim ou não, né? Aprova ou reprova. 99,98% dos casos aí ser aprovado, se for reprovado, o cara toma LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, toma processo administrativo, pode tomar impeachment, e se já passou, se ele não é mais prefeito, que muitas vezes acontece porque leva anos pra votar as contas, ele pode perder os direitos políticos. Então era tipo, porra, 10 anos atrás, e era todo parecer pra rejeição, cara, um orçamento de, pô, não me lembro o valor, mas era alguma coisa ao redor de um bilha, você tem que auditar tudo e falar, tá aqui os erros, tá aqui o Tribunal de Contas do Estado apareceu, tá aqui não sei o que, tá aqui o Ministério Público, consequências, o que acontece, argumentos pra conversar e conseguimos. Então, cara, isso é a batalha do dia a dia de você pegar os caras no detalhe e qualquer bobeira dessa, qualquer bobeira dessa é alguns milhares de empregos e alguns milhões de reais, no mínimo, no mínimo. Quando é cidade de médio porte já entra numa conversa diferente. Tu falou em torno de 25, é isso? 25... Estou de 25 cidades hoje, 25 cidades que a gente atende, algumas tem mais vereadores ou não, então o número de vereadores é 30 e blá, alguma coisa assim. Porque pelo que eu, assim, o que eu tô entendendo de uma forma leiga seria, se eu for me tornar um vereador naquela região, primeiro que eu tenho, meu conhecimento é muito limitado, não tem como eu ter acesso ao mesmo know-how de quem vive o tempo inteiro em cima dessas legislações e em cima do meu orçamento limitado pra ter equipe, eu nunca vou conseguir dar a devida atenção pra esse processo. Então, quando eu tenho um hub que faz isso, tem duas coisas que eu acho do caralho. Uma, claro, tu tem a parte operacional, o motor pra dar todo o suporte pro cara fazer isso, um know-how, mais o banco de dados e a expertise que tu vai ter interligada disso. Isso é uma puta informação que, cara, tu consegue saber o que tá acontecendo lá, o que foi usado aqui e talvez virar a chave em municípios de uma forma que os caras nem imaginavam. Seja como defesa ou como ataque. Geralmente, quando a gente tá aprovando alguma coisa, a gente deixa os vereadores tudo confusos. Tipo, onde que esse moleque surgiu com esse PL de 30 páginas, tudo técnico aqui? Que porra foi? Isso é uma suátida do vereador. O que aconteceu aqui, cara? Isso é relativamente comum. Mas isso que você tava falando de ter comunicação é que você vai detectando problemas diferentes. Porque toda cidade tem o seu problema e a sua prioridade. Às vezes você detecta uma coisa em uma cidade e você olha e fala cara, mas peraí. Isso aqui me parece um problema que outras cidades têm. Você liga pros vereadores de outras cidades e confere aí, tem. Às vezes você tem uma cidade, você tem uma ideia em uma, e copia pra outras. Então isso é bem legal, isso aumenta o nosso... E aí o que vai, a gente consegue fazer na cidade também depende. Tipo, pô, o quanto o prefeito odeia o vereador. Às vezes tem uns casos que é jurado de morte e tal, coletivo de prova de bala, seguro de vida. Cara! Tem uns casos assim. E às vezes é tipo, ah, o vereador e o prefeito são BFF, o que ele mandar o prefeito faz e é nóis. Aí é duas histórias diferentes. E uma você vai só pra ser fiscalização e outra você é tipo, ô cara, e aí, vamos privatizar esse tudo? Então, tem uma variação grande assim, mas a gente faz isso agora em nível municipal, né? Isso mudou da nossa operação e é muito divertido, cara. A gente tá ganhando expertise muito foda nisso. E a gente tem vereadores aqui pra todo lado, cara. A Schrader a gente tem, a Geraguá, Blumenau a gente não atende tuca porque, pô, ele tem puta galera, não precisa de mim. É... Tipo, boa parte das coisas que a gente já fez, eu olho, ah, ele tá fazendo igual, porque a gente pensa mais ou menos igual, tá bom, beleza. Mas a gente passa ideias, comunica, pessoal, tipo, ahm, quem mais aqui ao redor, ahm, pô, nome de cabeça agora. Mas hoje, assim, tu teria capacidade pra atender quantas? Hoje, hoje, hoje? Porque esse é um negócio que a partir... Dá pra eu pôr mais umas 15 cidades antes de eu ter que contratar gente nova. Só que, você tem, aí você tem a parte de complexidade nível 1, 2 e 3, 3 sendo mais complicado. Ah, a gente pode contratar duas pessoas de economia, seis advogados, um urbanista, passa tudo 1 e 2 pra eles e focar, e vai treinando essa galera em um ano, cresce capacidade. Que é o que eu tô querendo fazer agora pra 23, 23 e 24, 24 não vai ter tanto trabalho porque a ilha é municipal. Mas assim, cara, nós vamos meter 500 vereadores liberais pelo Brasil em 2024. Isso vai acontecer. A gente colocou 50 em 2020. A gente, eu quero dizer, o movimento como um todo, tá? Não eu. Colocou uns 50 e 60 aí pelo Brasil. A gente vai pra 500 e 624. Então, eu vou precisar conseguir dar um 10x na minha equipe até lá. Com certeza. Tá bem consciente desse gargalo. Então, vai ser um problema. Um problema maravilhoso de se ter, aliás. Vou adorar fazer isso. Mas vai ser uma situação aí. Então, isso mudou, as preocupações da política das pessoas mudaram, porque, porra, 2020 a pauta era Covid, 21 ainda também. Agora, inflação, economia, desemprego, vai tudo falir, fudeu. e se, eu ia falar debate, não tem debate. Essa situação política que nós temos hoje de Bolsonaro e Lula, onde não tem debate, inclusive os dois se recusaram a ir nos debates, porque o único jeito do outro, que assim, a única esperança do Bolsonaro ganhar é o Lula falar um monte de merda. Então, se o Lula não aparecer, mas se o Lula não aparece, por que o Bolsonaro vai contra alguém? E tem algum eleitor para ganhar? Não. Então, melhor ficar quieto também. Vai ficar o quê? O Ciro debatendo para o Dávila, a Tebet e o Marçal sendo coach lá no palco. Puta, debate lindo esse troço, né? Isso é horrível. Mas o que tu acha que dá para fazer nisso? Porque a minha conversa com o Felipe Dávila, na questão, agora entrar na questão de... Presidencial. Presidencial, é. Porque quando eu falei com o Felipe Dávila, eu falei, cara, conversando contigo está muito claro, dá para entender a lógica dos teus argumentos, dá para entender o teu intelecto e o quão útil isso pode ser. Só que assim, como é que tu vai conseguir mostrar isso? Como as pessoas vão conseguir ver? Porque nem Lula, nem Bolsonaro vão te dar acesso a tu poder mostrar isso para eles. Isso que eu acho que é a grande merda, entende? É por isso que eles não estão indo. Sim. Porque eles indo correm o risco do oponente com 1% aparecer e te dar um zinga ali e... Exatamente. Entendeu? É uma simetria muito grande. Então a melhor coisa que eles podem fazer é não ir. Os grandes. Então é por isso no debate americano existe isso, né? O Partido Republicano e o Democrata estão unidos por uma causa muito clara, evitar um terceiro cara no palco. Porque foi assim que o... Pô, foi o Bill Clinton que ganhou assim? Que ele quebrou o H. Bush, o pai? Que tinha um outro cara, tinha um terceiro e daí fudeu os republicanos e acho que entrou o Clinton. Não sei te dizer, não lembro. Não lembro. Mas aconteceu, eles aprenderam muito com o Zema, né? Porque o Zema foi o debate em Minas e deu umas duas vingadas lá e meu Deus. Então é muito difícil você quebrar isso e botar as pessoas pra te ouvir. E assim, cara, a gente tá num estado nacional de depressão e ansiedade agora muito grande. Acho que a galera... Assim, eu digo que essa eleição do Depressão todo mundo já desistiu, tá ligado? Tipo, você tem a galera que desistiu e não vai voltar e você tem a galera que desistiu e vai voltar de um lado e desistiu e vai voltar do outro. Mas ninguém vai ter esperança, tá ligado? Eu acho que essa é a coisa mais triste agora. Todo mundo tá naquele negócio de tá chorando no canto e não quer mais saber e se você tentar argumentar você recebe a reação emotiva de gato que você empurrou no canto e ele tá atacando alguma coisa, tá ligado? É isso. É um completo estado de, sei lá, todo mundo precisa de rivotril e terapia por um tempinho e antidepressivo pra voltar, assim. O Brasil fez isso com a gente. E, tipo, é compreensível. É verdade, cara. É uma reflexão, tipo, é triste, mas real pra caralho. É que o meu background é de psicologia, então eu penso nisso. Mas é o que eu sinto que a gente tá com o Brasil hoje. E, assim, eu não tô dizendo que, tipo, isso é culpa das pessoas. 100% tipo, o mundo fez isso com a gente. Porque, assim, a gente teve... Você já tem a política brasileira. Aí tu bota o Covid por cima. Aí você sai disso, balde, 10% de inflação na cabeça, todo mundo endividado. Não, cara, no cenário desse, eu super entendo todo mundo falar, caraca, você vai foda-se. Para de falar. Eu entendo totalmente essa reação, sabe? É um mecanismo de defesa. Sim. É. Porque o teu passado foi uma merda devido... Vindo da... Antes, quando era presente, era uma coisa, né? Agora que o Covid já é praticamente passado... Toda vez que você acreditou que tinha uma chance, uma esperança ou alguma coisa, tu apanhou, então tu parou de achar isso. Exato. E daí agora, a tua visão de futuro já é triste, né? Já é... Já era Brasil. Exato. Você já tinha expectativa de Brasil. Aí aconteceu as coisas. Isso é o nosso trecho motivacional. Entendeu? Sabe? Não, é foda. Eu concordo pra caralho. Precisava de um patrocínio de empresa de psicologia pro meu canal. Yoga, sei lá, de meditação. Quem, sei lá, é uma empresa de antidepressivo patrocina o canal. Porra, cara. Só assim. Cara, ia ser bom. Bom, tu não pode consumir o produto demais, né? Senão ia ser bom o episódio. Mas o... Não, se tu pegar, por exemplo, realmente, o maior problema da sociedade brasileira, veja, é passado e futuro, né? Que é da ansiedade e a depressão. É, o maior problema é só o antes e depois. Exato. E tem o durante também que não tá legal. Mas fora isso, tá tudo certo. Exato. Só que a gente... Desculpa. Me lembra daqueles anos do Rock Goal que eles falavam, não, o time tá muito bem, né? Só precisa reformar o ataque meio campo a zaga, trocar o goleiro, reformar o estádio, equipe técnica e mudar logo do time. Fora isso, tá voando. Meu, que saudade do Rock Goal, cara. Puta coisa maravilhosa. Puta saudade que eu tinha. Eu amava Rock Goal, cara. E hoje eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração, cara, porque eu vivo apontando hipocrisia da esquerda e tudo mais e eu sempre falo, não, o cara não tem vergadura moral pra falar um negócio nisso. Ninguém pega referência, cara. Ninguém entende. Não, passou a geração. Cara, me dá uma tristeza. Dá mesmo. Cara, não, olha isso aqui. Eu quero, eu preciso da tua opinião sobre isso, porque pelo que me falaram, é verdade, me mandaram isso ontem. O quê? Vou te mostrar. O quê? Não pode fazer propaganda eleitoral, né? Mas o que, não, isso aqui é maravilhoso. Não. Não, tu vai amar isso aqui. Bonfá vai concorrer. Não, 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 não. Não, não. É melhor. Aqui, ó. Eu recebi num grupo de comediantes. Ah, ia ser engraçado o Bonfá concorrendo a deputada, sei lá. Quem que era o outro cara também? O Bonfá é um gordinho. Quem que era o cara? O nome do cara, esqueci dele. Paulo Bonfá... Não, essa aqui, essa aqui. O quê que eu... Hã? Não, como é que é? Não, peraí. Eu não entendi. Isso é um show que vai ter só de comediantes de esquerda. Vai ter a menor graça. Cara, isso... Tá. Não, beleza. Deixa os caras. Deixa eu ver quem tá aqui. Mas... Ó. Meu Deus, cara. Esquerdistas show. Humoristas, maconhistas e gaysistas. Vai ter... E pior que eu mandei me confirmar, vai rolar mesmo. Não, mas tipo, como é que você faz um stand-up inteiro onde você não pode ofender ninguém? É isso que eu quero assistir. Eu quero que seja gravado isso pra poder ver como isso vai funcionar dentro do ambiente. Porque o humor é o momento... Bom, se a gente entrar... No terceiro cara, as piadas de Bolsonaro acabaram, né? E aí você faz o quê? Não, vai ser um show de hipocrisia, de ironia e hipocrisia. O que aí, querendo ou não, é humor, né? É, mas não. Ok, dá uma tela azul no Windows, não dá? Dá, dá. É foda? Sei lá, cara. Mas, beleza. Tem umas coisas que eu não tento entender mais. Não vale a pena. Não compensa tentar entender. Não vale o tempo de... Não, cara, eu pego isso com humor. A gente recebeu... De vez em quando eu recebo questionamentos ali no Instagram. Ah, quando que vai ter comediantes da pauta LGBTQ+, tá, pô, mas... Quantos tem? Quantos querem se apresentar? Tá aberto aqui, mas... Eu não pergunto o cara, assim, né? Tipo, pô, você vai fazer um stand-up aqui, mas você dá o cu. Tipo, qual que é o ponto, entendeu? Eu falei, tá, não, assim, qualquer comedia pode subir aqui no pauta. A gente tá procurando alguém que dê. Podemos postar isso no Instagram? Ó, se você dá, quer vir aqui e tal. O ponto é, cara... Aí vai ter uma galera inventando, né? Porque eles vão querer o palco. Aí como é que você testa? Exato. Aí eles adotam pautas. Entendeu? A gente falou sobre um cara que faz isso. Tava se apresentando lá no porão. Por isso que diz. Se não... Tá, mas... Presidentes, vamos lá. Tô curioso. Qual que é a tua visão? O que que tu espera do segundo semestre? No quê? Na eleição presencial? Vamos tirar... É. Ah, um desastre completo, tristeza, lamentação, passapanismo. Mas dentro do que dá pra fazer, o que que o... Cara, o que dá pra fazer o seguinte... O que dá pra fazer é torcer pra um debate acontecer. Em que Lula e Bolsonaro vão. Porque se um não for, o outro não vai. Mas só com pressão pública ou alguma... Tem que entrar uma variável diferente, cara. Mas o eleitorado inteiro dos dois entende que não tem o menor sentido. Isso é merda. Mas assim, se os dois forem e tá lá também Tebet e o Dávila... Eu tô falando assim, a Tebet porque ela tem alguma diferença em cima dos caras ali. Eu acho que ela é velha política. Eu não quero saber disso aí. Mas ela tem alguma coisa de diferente em cima dos caras. E ela abre uma brecha. O Ciro não. Sim. Tem nada de mais ali. O Ciro tá em todo lugar, tá em todo podcast. Ele é tipo a fusão dos dois e por isso ele perde o voto dos dois lados. Assim, é um negócio impressionante. É... A fusão do Dragon Ball. É, é tipo a fusão do ruim, tá ligado? A gente tem uma fusão que deu errado. Entenda. É... É... Mas assim, e chega Tebet e o Dávila e... E de alguma forma eles têm um espaço pra falar ali e as pessoas descobrem eles e eles saem de 1, 2 pra 6%. E você tem umas porcentagens meio... Isso vai ser meio numerologia. Ok. Esse aqui é o corte que vai pro Valuation Freestyle. Existe meio que uma numerologia dentro de pesquisa eleitoral. Que é o 6 e o 16. O 6 é o... Esse cara existe. E o 16 é esse cara sério. E é... E é muito tipo... Cara, é... A lógica é o seguinte. 15 é muito redondo. Tipo, você precisa estar um pouquinho acima, entendeu? Tipo, 10 é... Ah, você tá lá, assim. Mas 10, 6, 8, foda-se, entendeu? Só que assim, 5 e meio... Ah, o cara é bom. Você passou de 5, tipo... Não, não. Mas 5 é um número muito redondo. Passou assim, ah, esse cara existe. Aí você começa a, tipo, convidar ele pros programas... Porque, cara, quando você é o candidato de 1%, o que que o jornal quer? Clique. Tu tem 1% dos votos. Ninguém vai te chamar. Tu não dá a clique. Simplesmente, tá ligado? A não ser que você seja um rebosteador fanático em que é só, tipo, te dar o microfone e você vai produzir 15 minutos de manchete. Entendeu? Aí, beleza. Aí os caras vão te entrevistar na canalice só pra causar contigo. Porque eles estão querendo clique. Agora, quando você tem 1%, ninguém liga. Ninguém te chama. Ninguém se importa. Então, quando você vai pra, tipo, 6, tu existe. Aí os caras, ó, opa, vamos, vamos, né? Vou chamar o cara aqui e tal. Ele começa a pegar uma exposição maior, a galera começa a prestar atenção no debate. Pô, porque foi o que aconteceu com o Zema, né? Ele foi pra ali 4, 5, 6, 7, 8 ali, quando ele tava nisso. Agora, olha, tem o maluco do PSDB, tem o maluco do PT e tem outro cara. Qual é do outro cara? Sei lá. Ganhou a minha atenção. Vou ouvir. Aí ele... Começou a ficar interessante, entendeu? Aí quando você corta pro 16, você não tá mais só na tua base. Ok? Porque, por exemplo, dois terços dos votos do Bolsonaro hoje são anti-Lula. E três quartos dos votos do Lula são anti-Bolsonaro. Então, eles não querem isso, os dois caras. Então... E eles sabem disso. E não é a base deles. Eles sabem, tipo, a votação... Sei lá, se o Lula ganhar com, sei lá, 55% dos votos... Não é que 55% das pessoas querem ele. Entendeu? Você pode dizer que 20% dessa galera quer e o resto tá, tipo... Mesma coisa do Bolsonaro. Majoritários, geralmente, são assim. Uma porcentagem minoritária dos seus votos são seus e o resto dos votos é... Ah, mas pau no cu dos outros caras. Então, assim, quando você passa dos 16, você já começa a puxar esse voto de rejeição, que foi o que aconteceu com o Zema. Que foi... De repente, o Mineiro olhou e falou Cara, eu tô votando no Nassazia pra foder o Pimentel. Eu tô votando no Pimentel pra foder o Nassazia. Vamos, eu posso votar pro outro cara que fodeu os dois. Porque 16 tem chance. Agora ficou bom, pô. 16 tem chance. 16, ó. Porque o outro tá ali, tipo, 24. Pai, dá. Não, não. Se todo mundo pensar como eu... O argumento de voto de... Ah, não. Mas isso é pior eu votar, no caso, quando foi de uma moeda. É pior eu votar... A galera começa a pensar nesses... Agora o 16, talvez ele pula essa etapa ao ponto de a pessoa não considerar isso. Quando você quebra essa linha, você começa a puxar o voto de rejeição dos outros da história. Então, assim, a única coisa que dá pra acontecer é... Vai pra um debate e um... Ou o Tebet, ou o Nassazia... Eu tô dizendo assim, ou... Nossa, assim... Ou o Tebet, ou o Dávila, que eu tô dizendo que quebraria o... Que tem capacidade de quebrar o empate ali por ser uma coisa diferente. Obviamente, eu tô apoiando o Dávila. Eu só tô citando os dois pra dizer assim, os dois têm a possibilidade de... Eles conseguem fazer isso e quebrar de um, dois, pra seis e disso fazer a segunda pernada pra dezesseis, que é o que o Zema fez. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Bota o patrocínio do antidepressivo aí, cara. Porque a tática pra evitar isso é só o Lula e o Bolsonaro não irem pro debate. Porque eles sabem que se eles deram essa luta... Porque o Bolsonaro quer que tenha um segundo turno pra ele fazer a campanha do segundo turno inteira contra o Lula. e o que o Lula quer é isso também. Então, por que que eles entrariam em uma discussão sobre qualquer coisa? Qual é o sentido, tá ligado? Então, assim, eu sou um ancap, eu defino que o Estado não deve existir. Agora, eu tô dizendo assim, se você é um democrata e você, tipo, democrata, digo, na teoria de, ah, eu quero que tenha um debate democrático de ideias e tudo mais, entenda, esse sistema falhou. Porque o incentivo dos dois é não ter o debate e criar o máximo de ódio e discórdia e silêncio e cancelamento em cima do outro lado pra evitar o maior debate possível pra assim ganhar. Então, assim, se tu defende uma democracia, cara, admita, esse sistema falhou. Falhou. Você tinha que, tipo, se você quer consertar isso, no mínimo, você tinha que defender alguma cláusula que é, tipo, se não tiver debate na eleição porque colapsou completamente, tem que cancelar esses caras e colocar outros. Sei lá, você tem que defender uma parada assim. Tem que ter um mecanismo pra que justifique a necessidade de dar oportunidade de diálogo porque vai tomar um combo. Vocês vão ter que sentar em quatro e gravar um podcast, faz os quatro, vocês vão ficar presos numa sala, lá que era essa merda. Vocês vão ter que falar entre vocês até alguma coisa acontecer. Ia ser um Big Brother. Nossa, cara, se a gente fizesse isso, ela ganhava voando, velho. Imagina um Big Brother de presidenciáveis. Não, os caras têm que... Vocês vão ficar numa casa por três meses e alguém vai ser campeão dessa merda e vai ser presidente. Talvez eu tenha uma ideia ao redor disso. Quando que esse podcast vai sair só pra eu... Quantos quiser. quer que a gente segure, a gente segura. Duas semanas? Pode ser, se tu quiser segurar. Talvez até lá já tenha saído, não sei, vamos ver. Ah, tu define. Não, não vou falar mais nada, mas vai ter um negócio mais ou menos nessa sort of direção. Ok. Talvez agora já tenha saído, talvez não tenha saído, então hype foi feito. Perfeito. Não, não, não. Mas eu lembro que eu falei isso, cara. Como é que o Davila pode ganhar a eleição? É o seguinte, eu passo uma lei que todos os candidatos à presidência têm que ir fazer um debate abaixo de três horas por dia em TV aberta se não é execução sumária. Pronto, o Davila ganha a seleção. Acabou. Porque todo mundo vai olhar pros outros caras e falar... Mas é isso, foi o que eu falei pro Davila. Eu falei, cara, eu conversando contigo tá claro. Só que, porra, eu queria muito poder ver tu conversando com o Lula, com o Bolsonaro, e falar assim, cara, vamos ficar três horas batendo papo aqui e conversando sobre alguns assuntos, porque daí tu consegue sair da superficialidade que é, por mais que tenha o debate no modelo de hoje, eu acho que ele é... Toda vez que eu tô na frente da televisão parece que eu tô sendo tratado que nem um imbecil, porque assim... Mas você tá. Exato, o cara tá perguntando... Mas você tá, o programa é feito pro 20% menos inteligente. Um pergunta, mas na verdade ele não tá fazendo uma pergunta, ele tá fazendo uma afirmação pra pessoa que tá ouvindo e a resposta não tá sendo pra pergunta porque é uma resposta pra usar o tempo que ele tem pra dizer qualquer merda. Sim. É muito imbecil, tu fica olhando, o cara jura? Os caras tão olhando pra mim, pra nada, é muito imbecil. Cara, eu gostaria da gente poder ter que nem no Reino Unido tem um negócio que você pode criar partidos muito facilmente. Então eles têm o Raven Luna e Monster Party. É o partido do monstro doidão berrante, alguma coisa assim. E daí eles sempre rodam candidatos com média. Eles têm um candidato, por exemplo, que é o Black Knight. É um cavaleiro negro de armadura e tudo mais com espada. Tipo, a minha proposta é voltar aos duelos. É isso, tá ligado. Na última eleição eles tinham... A eleição é toda distrital, né? Daí o presidente do partido ele concorre a deputado também. E daí se o partido ganha a maioria ele é o primeiro-ministro. Então sempre tem o distrito que todo mundo sabe que vai ser o primeiro-ministro, né? No caso era do Boris Johnson, tinha um distrito lá. Aí eles sempre colocam um candidato nesse distrito porque esse é o debate que todo mundo presta atenção, né? Ou tipo, a contagem de votos que todo mundo presta atenção porque tem, sei lá, centenas de distritos contando votos e ninguém liga. Agora, pô, foi um olhar o do primeiro-ministro. Então eles sempre colocam o candidato lá e você tem, tipo, na eleição da Theresa May daí tinha no palco da eleição do Boris Johnson teve uma que obviamente ele nem vale os debates, foda-se. Mas aí tinha o debate dos candidatos e era um debate tipo tão rol, assim, tipo, os caras numa mesa e tal e um monte de gente da cidade veio perguntando coisas, tal. Aí todo mundo ia perguntando coisas e tinha um candidato do Monster Party que era o Trash Bin. Era uma lixeira. Era uma lixeira tipo tecnológica, tá ligado? Ele tava com uma fantasia de lixeira, de uma maneira. E daí as perguntas eram pra todo mundo, né? E daí sempre tinha a resposta do Trash Bin. Ele podia zoar a parada inteira. Aí tinha, teve um cara perguntou, assim, ah, eu queria saber qual que é a posição dos candidatos aí sobre, ah, que não construíram um aeroporto aqui no distrito, né? Eu queria saber o que vocês acham. Aí o cara falou a favor, tu contra, não sei. Aí chega no Trash Bin, ele fala, bom, o Boris Johnson falou que se tentarem construir o aeroporto ele se joga na frente das máquinas. O que eu acho que é um excelente motivo pra ser a favor da construção do aeroporto. Depois a gente para, sei lá. Fazemos dessas, assim. Mas, cara, mas assim... Não, mas o legal é que teve alguém na plateia que perguntou, assim, o candidato mais razoável entre vocês. Foi uma parada, assim, que ele perguntou e todo mundo ficou, tipo, ele não tá errado. Mas como é que eu respondo? Caralho, é foda. Eu queria ter um candidato, assim, na eleição presidencial. Que o cara fala assim, não, eu não tô candidatando na presidência, só que eu abri um partido e daí eu tô aqui e tudo mais, mas eu tô tentando, tipo, vender meu corça. E todas as respostas é, né? Tipo, pergunta pro Lula. Lula, quanto você acha que valeria um corcinha 2004, duas portas? Cara, esse... Tipo, é só... Ou, sei lá, ele tem um monte de propósito que tá completamente insana, tá ligado? Tipo, a minha proposta é o seguinte, ó, nós vamos pegar todo mundo que tá no Serasa e tirar. Nós vamos pegar todo mundo que não tá no Serasa e pô. Só pra, tipo, criar caráter, tá ligado? Pra você saber como é que ia estar lá. Pra tu promover uma igualdade consciente. Pra poder dar como é que é direito de fala. É, não. Tem uma igualdade. Ou, tipo, sei lá, nós vamos abolir a tomada 110. Chega, assim, ó, eu coloco 220. Vai ficar queimando um monte de coisa. Fazer o seguinte, ó, eu formo a minha proposta. Canhotos vão virar destros e destros vão virar canhotos. É, pro EMI canhoto. Chega dessa porra. Pro EMI canhoto. Chega, chega, né? Confunde todo mundo. Guilherme, tu é canhoto? Sou destra. Então tá salvo. Então, não, a gente podia fazer uma, tipo, vou desafiar o presidente de Portugal pra uma luta de boxe, né? Também o modo agora. Porra! Valendo o ouro que eles pegaram da gente. Essa é a minha proposta de governo. E aí todo mundo... E aí esse cara ia ganhar, tá ligado? Eu adoraria que a gente pudesse fazer isso no debate. É uma versão atual do que o Tirica tentou fazer em algum momento, assim. Não, é que o Tirica não tentou. Ele só tava, tipo, pela trollada. Mas eu tô dizendo, alguém que... Ele tava pela trollada só pra se eleger. Mas eu digo, alguém que entra... Eu acho que seria muito importante, tipo, função bobo da corte mesmo. Alguém que estivesse nas eleições com o intuito explícito de zoar a parada. Porque uma vez eu vi algum cara do Partido Conservador, não lembro quem que era, mas ele falando, tipo, o Lonely Monster Party, apesar de ele ser um partido comédia, zoeira, etc., ele cumpre uma certa função que é colocar o ridículo na mesa. E isso força todo mundo a ser um pouco mais sério. Concordo. Porque você tá sempre com medo de parecer o outro cara. Você tá sempre com medo de o cara maluco dar uma zoada. Então, eles dão um senso de ridículo pras pessoas. E eu acho isso muito importante. Eu adoraria que a gente tivesse... Acho que ele cria o caos através do humor. O caos tira o eixo do mecanismo que eles estavam... Porque é um jogo programado. A resposta de um debate, vamos dizer assim, entre o que tem hoje de presidencial... É uma palhaçada. Mas quando tu bota esse elemento do caos, do humor, tira eles do eixo. A resposta muda. A forma que a condução vai ser é diferente. Então, tu tira... Puta, é louco. Ia ser animal. É. Ou outra também que seria legal. Não tô dizendo assim que seria melhor ou funciona ali tudo mais. Tô dizendo tipo, foda-se que reina o caos. Podia ter assim... Ao invés de fazer o debate que os caras vão trolar tudo mesmo, foi uma parada meio roda-viva. Faz o seguinte, ó, pega o candidato, bota aí, ó. Agora tu vai responder pelo teu plano de governo. Ó, aqui no plano de governo, tá, que você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso como? Ah, assim, 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 assim. Vai dar errado tal coisa. Você vai fazer o quê? O propósito vai pagar como? Pô, me explicar. Tipo, nossa, não é obrigado a estar certo. Só que, tipo, explica. Como é que tu lida com essa situação? Ou agora nós vamos perguntar você da tua história. Tipo, nós puxamos a tua história inteira e agora tu vai responder. Bora. Não, tu pode também ficar quieto ou não vir. Sim. Mas vamos fazer isso. Ah, você não veio. Ué, por quê? Você tá com medo de vir aqui explicar a tua história? E daí tinha que ter outra que é só de comediante que é zoando o cara. É, você é animal. Só pra ver se ele tilta. Tá. O do Ciro ia durar 12 segundos. Ah, fritada. Podia todo comediante tinha que passar por uma fritada. É, podia. Não, mas, tipo, tinha que ter um roast, tá ligado? Isso. Traz os candidatos, aí tem, sei lá, 10 comediantes lá e eles vão zoar o cara inteiro e vamos ver como ele reage. Só pra ver se. Porra, é só esse animal também. Ia dar... Mas é... Ou bota o cara no Shark Tank, assim, pros caras lá perguntando coisas até o cara dobrar. Mas isso ia acontecer com todos? No cenário que tu falou, em que a pessoa tem que explicar o cenário? Porque quando um presidente vai lá, um imbecil, vai lá e fala, ah, eu vou resolver o problema de X. Beleza, quando você começa, principalmente você entende como. Ah, ok, eu entendi o que tu quer fazer, mas quando tu chegar aqui, nesse caso, você não tem a grande maioria aqui no cenário, isso aqui vai dar pau aqui. E aí, resolve como? Onde é que tá o impasse? Quantos anos você vai fazer isso? Porque isso aqui não vai dar pra fazer em 4, em 3, e aí? Sabe, esse tipo de coisa é de botar na prática. Ah, isso aí ele fala, sério? Eu sempre lembro de uma, cara, na eleição de 2018, né, que eu não lembro qual era o contexto, assim, mas os jornalistas até perguntaram pro Bolsonaro, falaram, ó, cara, pô, você tá falando de fazer todas essas reformas e todos esses negócios e tal, pá, é o seguinte, cara, tu não vai ter congresso. Tu vai ter aí, sei lá, uns deputados seus e tudo mais, daí como é que você vai fazer? Ele falou, não, mas aqui nós vamos fazer primeiro uma reforma federativa, aí passa tudo pro pequeno, aí vai ficar só Brasil, aí todo mundo vai voltar pensando no Brasil. e todos os jornalistas, ele respondeu alguma coisa desse teor, e todos os jornalistas fizeram uma cara de... Sério? Tu meteu essa? Tá, mas pelo menos tu teve que oficialmente responder isso pra gente ter o VT. Depois, mas eu lembro a cara dos jornalistas de... Caralho. Ou o Casimiro, cara, podia botar, todos eles tem que ir no Casimiro. Puta da hora, tá? Três horas com o Casimiro. Tu joga essas ideias... Conclusão, o Casimiro ganha. Não, cara, imagina quem mal se fosse ele, se ele ganhasse. Eu não ia ter nenhuma objeção. Então? Cara, eu tenho convicção que a gente poderia pegar algumas das pessoas mais esquisitas da sociedade e elas ainda seriam, tipo, algumas das pessoas, tipo, até mais, assim, que você teria algumas objeções em relação a elas e colocar contra os outros candidatos, todo mundo ia concordar com aquele cara, ainda tá melhor. tipo... Cara... Eu ainda tô com a ideia do... Algumas das ideias que tu falou ainda tá aqui na minha cabeça. É que eu pensei sobre isso bastante por causa de um projeto que eu tenho pra anunciar que talvez saia... Ou talvez já tenha saído outro desse podcast, eu não sei. Ah, mas... Eu pensei uma quantidade não razoável de tempo sobre isso. Mas todas as ideias do jeito que tu tá falando, se alguém tiver ouvindo e achar, ah, parece esdrúxulo ou parece ridículo, mas é a mesma reflexão que tu falou. Porque todo mundo vai perceber que, tipo, essas coisas não acontecem porque o intuito é justamente não questionar os caras. Exato. É não expor, é não botar... Por que que não existe nenhum esforço pras pessoas assistindo em TV Câmara ou TV Senado? Porque, ah, é publicizado. Mas, cara, não existe... Você já notou, tipo, o governo faz vários esforços pra você tentar fazer coisas. Eles nunca fazem a menor farpa de esforço pra você ir lá ver TV Câmara. Por quê? Porque se você vê TV Câmara por meia hora, tu vira ANCAP. Então ele fala, cara, não é possível. Eu desisto da premissa que esses caras vão consertar qualquer coisa. E eu sei porque isso já... Eu conheço pessoalmente que isso já aconteceu com um deputado. O cara foi eleito, ele não era liberal. Uhum. E ele fala sobre isso abertamente ao Rigoni. É, então eu não preciso esconder o nome. Ah, ele fala sobre isso. Eu falei, cara, eu entrei aqui, eu era de esquerda, eu olhei o Congresso e falei... Não. O que eu achei? E ele virou liberal, tá ligado? Tipo, tem casos. Tem casos de, não que virem tipo ANCAP, ou liberalzaço, mas do cara olhar aquele negócio e falar, não, peraí, quer saber? Deixa. Não, 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 não é possível, não é possível. Ou de caras que entram assim até, tipo, consideravelmente liberais, mas é tipo liberal com, vamos ver, e em seis meses está tipo... Toca-lhe o pau. Talvez a gente tenha que privatizar o STF. Não sei. Eu já estou lá, sabe? Você está dentro da máquina, faz isso. Então, assim, voltando para o que eu estava falando, é por que o governo não faz nenhum esforço para você ver TV Câmara ou TV Senado? Porque é uma merda. Porque é horrível. Ah, a gente viu na votação do impeachment, foi um horror. Cara, aquilo ali é o normal, tá? Aquilo ali é o normal. Eu já estive dentro do plenário durante votações. Eu deveria estar lá? Não, mas... Já aconteceu de eu estar dentro do plenário durante votações. Tipo... E você olha e fala, mano... Como foi que você está vendo esse tipo de coisa? Oi? É porque você tem todas as ferramentas de conhecimento por dentro. Você abriu o capô, você viu aquela merda. Então, quando você está vendo o malquinho... É, mas numa votação do plenário deve ser muito patético. É, é... É que assim, é que a votação do plenário é patético, mas pelo menos você vê, é público. É mais patético que não é público. Porque assim, o que é público é tipo, por exemplo, você vê no plenário, está assim, está um cara discursando e está a Câmara inteira cagando. Ninguém, ninguém ouve discurso. Ninguém ouve, ninguém... O discurso para mim é só para ganhar um corte. É só para ele ter um corte para postar depois. Todos os votos estão sendo contados antes da sessão começar. Você tem a votação antes, você só vai ter tipo, eu sei porque eu já fiz, às vezes você quiser de votação, tipo, ah, vamos votar outra coisa. Esse cara aqui, esse aqui, esse aqui, a PMDB. O cara acha que o PMDB racha, velho. Porque isso aqui não teve orientação partidária e quem que está na casa? Esses daqui não estão na casa, tá bom, corta esses votos. Você consegue fazer essa conta e você vai ficar ali com, dependendo da causa, muito grosseiramente falando, entre 10 a 100 pontos de interrogação no teu Excel. E todo lobista tem um Excel padrão dele que já é com os nomes, tá ligado? Coisa que ele tem abas, tipo, a pauta é econômica, aí esses caras estão a favor, esses caras estão contra. A pauta é isso, esses já sabem. Aí depois tem os pontos de interrogação. Você sabe isso e se tem voto sendo virado, é porque enquanto o cara está lá na sessão, ele está aqui no Zap, assim, né, porque tem câmera, só vendo não sei o que, ou debatendo ali com o outro, ou não, aquele negócio lá, o Ministério acertou. Ah, não, então beleza. Ninguém liga para uma farpa do que está sendo falado lá. Foda-se. Entendeu? Isso é patético. E é engraçado, inclusive, porque o cara está discursando e está, tipo, metade virada de costas, assim, batendo papo. Pô, e aí, cara, como é que foi o churrasco lá, tal, pai? Ou, às vezes, e isso acontece assim, tipo, está na orientação de voto, isso é uma coisa bem técnica, tipo, ah, vamos votar um negócio aqui, ah, dois discursos a favor, dois discursos a contra, tal, tá bom, beleza, fechou os discursos, orientação de partido, PP, favor, não sei o que, aí o tal presidente da Câmara chamando, PP, PMB, chamamos o partido assim, por favor, contra, o cara deu uns cursinhos e tal. Aí, às vezes, sei lá, o cara orienta, cola um deputado do outro lado e fala, ou, vocês orientaram sim? Mano, sim é, sim, baixa o imposto. Ah, é? Ah, achei que sim. Não, é sim pela emenda substitutiva que muda o troço, não sei o que, e daí subaixa, vocês estavam querendo subir. Ah, é, é, tem que mudar a orientação lá, porque eu sei que aquele Neandertal do meu partido, nem leu a porcaria do negócio, ele vai ver a orientação na chapa lá e votar. Então, eu tenho que mudar esse negócio. Caralho, velho. Eu vi isso acontecendo, ali, assim, dos caras falando, e eu, tipo, cara, mas isso aí, isso ia ser maravilhoso um react, você tá olhando essas merda e ouvindo exatamente da forma que tá colocando, acontecendo atrás. Não, mas, cara, é tanto nada acontecendo que não dá pra fazer um react. A maior parte do tempo você fica, tipo, opa, tá tendo coisa, sabe? Mas, assim, o que é depressivo mesmo é o que rola atrás, que, assim, tipo, ah, não, cara, teu partido vai votar a favor. Não, por quê? Porque eles vão ganhar três cargos lá no negócio, lá, e já fechou. É tudo manutenção de poder. É, ou, ah, os caras vão votar contra. Por quê? Não, porque o líder da bancada lá ficou puto com o outro cara lá e falou que vai votar contra isso aí, retaliação, que se foda. Cara, esse negócio é assim. E o que a gente pode fazer? É o que tu tá fazendo e é o que vocês estão... Ou, aliás, cara, tem caso de o deputado saber que isso aqui é bom para X população. Porém, é proposto por um cara que eu sou oposição, então eu tenho que votar contra. Mas é só eu não manobrar pra barrar. Porque eu posso barrar, eu encontrei uns problemas aqui, mas eu sei que é bom. Eu não fiz nada. Não vou falar nada, eu só volto contra, faço um discurso lá. Porque os nazistas tão fazendo... Isso aqui é o fim, é o genocídio dos negros, contra. Eu não fui pôr, nenhuma ele já sabia que ia passar, ele ia a favor de passar. Só que ele tem que ser contra porque ele é oposição do cara. Acontece. Normal. E você tá pagando por isso. Sim. Você entende? Porque se todo mundo vê meia hora de TV Câmara, eu tô não virando cap? Não, ele fala, cara, esses caras votam da educação, tá? Que teus filhos vão estudar e esses caras decidem. Cara. Mas assim, é isso. Pergunto você. Porque, pô, daquela vez que a gente conversou pra agora, acho que cresceu muito a representatividade de libertários no governo ou não. Não, porque não teve eleição federal. Tá. Mas a projeção, então, do que que tu imagina? A projeção vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Ou seja, então, como é que tu lida? Porque isso são questões, assim, é o que tu tá falando, te revolta, te causa um estresse, uma... Toda a questão da depressão. Porque é uma carga de revolta do que tu acredita. Não me revolta mais, cara, eu já coringuei, velho. Ok. Então, vamos dizer assim, tu passou a fase. Eu não me escandalizo quando uma cobra vai morder alguém, cara. Eu não me escandalizo quando um cachorro tá latindo. Eu não me escandalizo quando... Sabe aquela parábola lá do sapo e do escorpião? Que o sapo foi nas costas e o escorpião atravessar o rio, aí no fim do rio o escorpião picou o sapo e... Porque o escorpião tava em cima do sapo, aliás, né? Porque pra boiar... E daí o sapo fala, cara, tu é burro, nós dois vamos morrer. Aí o escorpião falou, desculpa, eu não resisti, eu sou um escorpião. Então, tipo, eu não me escandalizo mais. Então, quando essas coisas acontecem, eu fico tipo, ah, aconteceu exatamente o que eu esperava. Sim. Mas tu continua fazendo todo esse trabalho e... Porra, é um negócio árduo pra cacete, é um movimento que cansa muito. Tipo assim, é o que a gente tava falando antes. Tu abdicou de muita coisa pra fazer. Tá tão óbvio na minha cara. Isso. Pergunto sincero, eu pareço tão perto da morte assim. Não, não, não. Como diz, o sapo falou esses dias, né? Que, ah, o cara tá tão... Cara de morto que no terminal, no... O cara pega lá no ônibus e pergunta, ah, onde é que fica o terminal? Aponta pro cara. Tipo... Mas não, tu não tá... Não, não, não. Não tá com essa cara. Mas eu digo assim, o que que me... Que me gera essa curiosidade? Porque tu continua fazendo todo esse esforço, continua mudando e vivendo essas merdas acontecendo, como a gente falou dessa questão da eleição agora, e mais pessoas entram. Mas como fazer elas romperem essa barreira e não se desanimarem? Ah. Que é o que a gente falou do que a gente tá vendo na sociedade nesse momento. Falou assim, ah, que é saber que se foda. Como o cara continua se tornando um libertário e continua sendo ativo sabendo que não é um jogo de curto prazo? Uhum. Não sei se fez sentido o que eu falei. Ah, a tua pergunta é basicamente por que que eu tô nisso ainda? É. Como é que eu me motivo? Cara, sério, tu é o perfeito, como é que é, sintetizador de frases, assim. Ah, se eu fosse, meus vídeos não iam ser de meia hora. Exato. Não, não, tu é. Porque pega o que alguém fez e... A casa de Ferreira, respeito de pau. Eu sou bom com os outros, comigo não, né? Mas, cara, porque volta e meta o ganho e é muito massa. Porque a gente não tá perdendo todas, entendeu? Como eu tava falando no Gabinete de Liberdade, de maneira geral, quando a gente entra em alguma treta em nível municipal, nós leva. De maneira geral, municipal. Por quê? Porque a maior parte do... Porque eu tô falando em nível municipal, tá? Tipo, vereador de uma cidade de 50 mil habitantes. Ele não é um gangster. Ele não é um mafioso. Ele não é um bandido. No máximo, ele é um cara perdido. E às vezes tem um cara que é um canalha. Às vezes tem, ok? Mas se esse cara fosse um canalha bandido, salafral, bom pra caralho, ele ia ser o prefeito bandido ou ele já teria subido pra deputado estadual. Então, você tá lidando... É tipo uma seleção, tá ligado? Você tá lidando com uma qualidade menor de canalha. Mas agora, a maior parte desses vereadores são tipo, ah, cara, eu tinha farmácia, eu sou da causa animal, eu sou não sei o que, eu me elogio. Ou é tipo, ah, eu sempre fui vereador. Mas ele não é mal intencionado, ele só foi vereador. Aí, de repente, você chega com umas paradas técnicas, um monte de coisa, aí o cara olha e fala, tá, mas vai gerar emprego? Vai. Tá bom. É só que ninguém teve ideia ainda. E quando você bate no muro o que é interesse, canalha, etc., às vezes você consegue fazer algumas coisas pra subir, beleza. Nível estadual, tem algumas vitórias mesmo, é que a gente não opera tanto em nível estadual ainda, porque não tem tantos estaduais. É um problema mais demográfico e representação. Nível federal, cara, é o seguinte, antes nós perdíamos 100%. Agora a gente perde 90%. Só que quando você ganha umas, primeiro, é muito tesão. É muito legal você falar, cara, a gente ganhou uma votação do PT, velho. Cara, o governo inteiro trabalhou pra barrar essa porra e eles perderam. Qual foi? Tu sabe? Uma coisa medicina, ó. Isso, aliás, foi... É porque, assim, quando você tem um PL, PL Projeto de Lei, que ele trata de várias... Quando você tem um projeto, ele passa primeiro pela Comissão de Justiça, Constitucionalidade de Justiça, pra ver se, tipo, tá na lei ou não. O que é meio ridículo, porque você imaginaria que se o cara é deputado, já sabe, mas não, tem que conferir o trabalho do cara. Ele mesmo. É um negócio que você imagina, tipo, sério que isso é necessário? Ok, vamos dizer, tá bom. No fim da fábrica da Ford, tem um cara que avalia, isso é um carro ou não? Será que é Ford? Será que é Chevrolet? Será que é... Vai que os caras fizeram busão sem querer. Tá, você tem isso, depois você tem as comissões temáticas, né? Então, projeto sobre educação, ele vai pra educação, ó, projeto fala sobre gasto, vai pro consumidor orçamentário. Quando um projeto toca várias comissões, ou tem uma porrada de projeto, tipo, 10, 20, 30 projetos se não me entrando sobre o mesmo assunto, o que se faz é que isso vai pra uma comissão especial. tu fala, cara, vamos resolver. Esse dia, duas comissões especiais acontecendo ao mesmo tempo. Maconha medicinal, privatização do Sano Eletrobras. O governo focou em barrar maconha medicinal porque é a legalização do crack e vai obrigar todas as crianças a fumar 3 baseado por dia e acabar com a família. Então, né, porque a gente sabe que na lei da maconha medicinal tá aqui, que todo mundo vai ter que divorciar. Então, é o fim da existência. E os caras trabalharam muito pesado pra barrar. E, cara, assim, a lei não era assim, está liberada a maconha medicinal. Era tipo, para produzir a maconha medicinal, você tem que ter uma produção dentro dessa coisa feita aqui no negócio da lei e a Polícia Federal tem que saber individualmente quantos pés de maconha você tem no número de pezinho. Tipo, cara, era uma regulação assim... Bem rígida. Sabe? Insano. Tinha uns negócios que era tipo, a empresa tem que transportar toda a cadeia de produção. Então, o cara que planta, refina, é a mesma empresa que vai transportar o fármaco pra farmácia. Não pode ter... Tipo, ah, a gente vai só mandar no caminhão da Nisei que entrega... Não, 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 não. O que vai transformar lá no final caro pra caralho. era uma lei extremamente restritiva, mas estamos avançando. Cara, o governo entrou trocando gente da comissão, botou um monte de maluco pra dentro, fez um puta terrorismo em cima e tudo mais, era 34 membros da comissão, aí ficou 17 e 17, empatou, foi pro voto do relator e o voto do relator voltou pra liberar e o governo perdeu por um voto. Então, assim, a galera fala, ah, um deputado não boda a parra nenhuma, parabéns, se você botou no Tiago Mitrô, você ajudou a liberar uma coisa, mas disse não, porque ele tava nessa comissão. Aí era engraçado que a gente tava nisso e a esquerda tava votando junto e daí, tipo, de tarde a gente tava vendo tipo a comissão do Eletrobras e que a gente tava tipo calma por a esquerda junto com o governo. Mas essa é a essência do negócio, a pauta era mais importante. É. Tipo assim, vocês... Mas essa aí, eu digo a gente, tipo, cara, tava um monte de gente lá dentro, um monte de gente, um monte, tava aí a gente, ideias adicais, tava um monte de organizações diferentes. Cara, eu tava só, tipo, sei lá, fazendo live em cima e chamando atenção. Não deve ter nem virado um voto daquela porra, sei lá. Tinha dois votos pra serem virados. O Livres tava fazendo um puta trabalho em cima, eles fizeram um trabalho muito tesão nisso. Nesse aí, eles fizeram esse trabalho. Tinha os caras do Novo lá, argumentando e tal. E tipo, cara, uma pauta pro Novo não é tão legal assim, porque boa parte do voto do Novo não vai curtir necessariamente essa história de, tipo, liberar uma comissão ou vai cair na mentira de que era... Ah, tão legalizando o crack com as crianças. Vai ter crack na merenda escolar. Sei lá. Cara, é cada merda que soube. Eu não tenho dúvidas do que, tipo, 0,1% da população acha isso. Tipo... Sim. Eu acho que você consegue encontrar maluco pra tudo, sabe? Mas, é... Um deputado importa e nessa a gente ganhou foi muito massa. Então, assim, o que me mantém motivado é essas, cara. Quando você ganha, quando você atrasa um negócio pra caramba. Tipo, ah, passou, passou muito menos pior e demorou dois anos pra passar. Seguramos cara. E a gente tá virando isso, cara. Só que é uma questão de botar a gente lá pra dentro. Aí, botar a gente lá pra dentro e conseguir os resultados e mostrar pra galera lá fora porque, assim, tem a galera... Isso é uma curva de adoção de tecnologia, por exemplo. Tipo, pô, quando o podcast saiu. Quem ouve seus primeiros early adopters porque é um saco depois vira, depois vai massificando, tá ligado? E cada... Toda vez que você vai pra um grupo diferente o argumento pra eles é diferente. Então, os primeiros 1, 2, 3% da população que estão votando em liberais e libertários são a galera que parou, estudou, leu, pensou, filosofou, pá. Depois você vai ter a galera do assim, ah, e os negócios? Mas, sei lá, eu não sei aquele cara. Ou, sei lá, esse partido, tipo, ele não é tão profundo, ele tem umas duas. Agora, assim, o cara mediano e falando mediano parece até ofensivo. Não tô dizendo, eu tô dizendo, tipo, tô dizendo, ah, ele é um babaco, tô dizendo... A pessoa média do Brasil. Tá. Ele não vai embarcar e ele tá completamente certo em achar isso, tipo, por prudência pessoal. Ele não vai embarcar em, ah, esses caras querem, tipo, mudar como o Estado brasileiro inteiro funciona. Eu falo, cara, eu tenho filho, velho, eu pago aluguel, eu tenho um emprego aqui, que, pô, não é tudo isso, entendeu? Então, assim, pô, vocês querem fazer um negócio, mas, assim, cara, você pode me mostrar que funciona antes, uns resultados, sei lá. Eu não vou simplesmente casar com uma ideia de pau no por tudo, hoje, e embarcando, eu quero ver... Então, sabe, você precisa ir atingindo novas pessoas. Então, é um trabalho de, pô, ganha e tal, mostra o negócio, ganha a lei e tal, vem, explica pra população, faz o trabalho que eu tô fazendo aqui de, tipo, explicar algumas coisas, mostrar porque é importante que ela fala, e daí você embarca um pouquinho mais de gente, aí você ganha mais umas e é, tipo, cara, mudar o mundo demora, fazer o quê, entendeu? Eu não sou religioso, mas eu sempre uso analogia, eu sempre falo, cara, qualquer cristão deveria entender isso, né? Porque, assim, uma das coisas básicas, embora existam várias discordâncias entre as vertentes, é que, assim, literalmente, Deus veio pra terra na forma de Jesus. Literalmente. Aí ele veio e falou, galera, é o seguinte, deixa eu passar umas ideias aqui. E todo mundo olhou e falou, ah, sei lá, cara. Tô muito convencido, não. Mataram o cara. E aí levou uns 300 anos pra região ali como um todo, meio que concordar que, de maneira geral, ele tava falando umas coisas interessantes. Então, assim, se levou todo esse tempo, pra isso, cara, a gente não vai mudar a ideia de todo mundo pra semana que vem, entendeu? E a gente não quer fazer isso na porrada ou na força. Eu adoraria que o Estado sumisse amanhã. Ele não vai. Entendeu? É a mesma coisa, tipo, pô, adoção do celular. Pô, se o celular levou 20 anos pra ser adotado e uma tecnologia que é claramente boa, que não tem como alguém falar assim, não, pensando bem, eu acho que talvez isso seja uma conspiração da CIA. Não sei. Não tinha esse problema. A geladeira demorou pra ser adotada. Essas coisas, a gente sabe. Então, é óbvio que a gente vai demorar. Fazer o quê? Mas eu tô trabalhando nisso no dia a dia. O meu dia a dia é trabalhar com liberdade, é fazer isso avançar, é trabalhar com as campanhas. Então, às vezes, a galera fala assim, ah, não sei se vai crescer ou não se vai fazer. Eu falo, cara, ó, vai dar tantas cadeiras. Ah, por que você acha isso? Porque eu já entrevistei todos esses candidatos e eu tenho, tipo, 140 campanhas de experiência. Eu sei olhar pra um cara e estimar grosseiramente quantos anos ele vai ter. E eu consigo entrevistar toda a chapa do Estado e calcular e falar, cara, tem entre isso e isso. Se eu entrar, vai mexer isso pra cá. Tá, então vai dar tantas cadeiras. Tipo, eu consigo fazer isso. Eu tô no dia a dia de detalhes de legislação que a maior parte das pessoas não vê porque vocês têm mais o que fazer. Então, assim, eu vejo essa virada. Agora, a maior parte das pessoas é alimentada por notícia, que vai ser esse pessimismo que vende. Uhum. Tipo, imagina uma manchete. Tudo está até melhor do que a gente esperava. Putz, o jornal não vai vender, entendeu? Uhum. Ou você vai ouvir alguma coisa que alguém causou na internet hoje, que irritou o trend no Twitter, alguma coisa assim, sei lá, circulou nos hábitos. Mas que de maneira geral também não é uma notícia boa. Entendeu? Tipo, a única coisa boa que circula facilmente pelas internets é vídeo de cachorro fofinho. O que ajuda, honestamente. Mas, é... Então, assim, a população acaba sendo impactada por muito mais notícias ruins, pessimismo, etc. E toda vez que tem alguma coisa boa por trauma e é super razoável as pessoas acharem isso, as pessoas presumem que... Na verdade, não deve ser bom. Deve ser alguém que saiu ganhando porque coisas boas não acontecem. Então, tipo, eu super entendo isso, mas estando de dentro, cara, nós estamos virando isso. Vai demorar? Vai. Vai ser quatro anos agora, 23, 26, um porre? Vai. Mas está ficando legal, cara. E é a primeira vez na história brasileira que isso acontece. De ter um movimento não só de uma organização ou de uma pessoa, porque às vezes você tem um movimento tipo, é um cara ou uma organização puxando. Não, hoje a gente tem uma pletória de coisas. organizações, pessoas, candidatos, etc. Eu sempre falo, tipo, cara, por exemplo, pega aí o petismo. Se o Lula cai morto amanhã, o petismo cai pela metade. Porque é ele, entendeu? É ele, é imaginário. Tipo, sei lá, o Bolsonaro caiu morto amanhã, pau. O que vai acontecer com o bolsonanismo? Não vai, tipo, desaparecer, mas vai perder um, né? Agora, digamos assim, metade dos mandatários do Novo cai morto amanhã. A gente vai lamentar, vai ser muito triste e tudo mais, mas assim, continua. Tá tudo bem, entendeu? Se o Zema, aí a gente vai ficar chateado. Tudo bem. A gente perdeu o próximo presidente. Tá. Mas, mas o ponto é, não é sobre essa ou aquela pessoa. É um movimento muito mais organizado. Você tem várias, você tem organizações independentes, você tem até, redundância, organizações que fazem a mesma coisa. Então, é a primeira vez na história desse país que isso existe. Isso não vai, uma vez que isso acontece, uma vez que isso passa uma certa linha, você não pode só amassar isso de volta. Você não pode só deletar. É um organismo que já funciona sozinho. É, quer ver um exemplo? O Enéas. Tipo, o Enéas tinha o movimento dele e tudo mais, mas uma vez que ele começou a ficar mal de saúde, morreu, foi tipo, cara, sobrou um vaga, memória lá, um pessoal saudosista e tudo mais, mas, sabe, ele nunca passou essa linha do agora vocês têm que me levar a sério. A gente passou. Então, agora, agora vamos ver para onde isso vai. Cara, é muito massa estar nessas vitórias, assim, das pequenas de município, de centenas de milhares, de alguns milhões de reais, até Vitória Federal, tipo, porra, novo marco do saneamento, cara. se um raio caisse na minha cabeça, agora eu morro, eu vou pensar, cara, pelo menos nós fizemos isso, velho, pelo menos isso, cara, cem milhões de pessoas tendo saneamento, cara, puta que pariu. E foi muita gente lá dentro, foi a gente, foi, pô, o Tasso Tirissati, do PSDB, do Ceará, estava lá dentro, eu gosto dele, não, discordo dele, um monte de coisinha, mas estava lá dentro, tipo, ele teve o mérito dele, tá ligado? Tinha um pessoal do Livres ajudando, Instituto Trata Brasil, também fez um puta trabalho, teve um monte de deputado lá, que ninguém nunca ouviu falar, que, tipo, puxou alguma coisa, governador, um monte de gente ali, ajudou esse troço a funcionar, tipo, a gente criou aquela hashtag, isso não é muita base e tudo mais, então, tipo, ter participado disso, e ter feito uma parte disso, foi muito legal, então, assim, cara, quando você tem consciência do tamanho de coisas que você está trabalhando, é, é legal, assim. Tu recebe bastante feedback, porque isso eu acho uma coisa que, não sei se tu para 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 refletir, provavelmente não, mas deve acontecer, porque o fato de tu estar aqui conversando, em vários lugares tu já conversou, e o que tu faz, que, falamos sobre isso, o quanto desgastante, mas ao mesmo tempo, com notícias negativas, e a conclusão foi que, quando as vitórias vêm, elas compensam tudo isso, quantas pessoas já não entraram nesse mundo, do libertarianismo, e começaram a adotar, e fazer algo, falar sobre a causa, mas, ainda não, bom, Daniel, Daniel é o próximo, convidado, ficou, tu moveu com isso, entende, que já te deram feedback, falaram, caralho, eu não era um libertário, eu não defendi essa pauta, e agora eu, porra, me envolvi na política, aqui na minha região. É, eu acho que não é, não é a galera que vira, a ideia, é a galera que já tinha a ideia, mas estava no sofá. Certo. É isso que acontece, porque tem muita gente que tem a ideia, vai falar assim, ah, mano, mas sei lá, não vai acontecer, esquece, não adianta, não sei nem o que fazer, não sei nem onde, o que que eu faço com isso, entendeu? Tem muito, e eu super entendo, sabe, que tem muita gente que está desmotivada, não sabe, ou que se envolveu, tem medo, pô, esse ou aquele cara, e se aquele cara for ruim? E, tipo, super entendo esse medo. E volta a meia, às vezes você encontra um que você olha e fala, aí a gente fica longe. Mas eu entendo isso, tipo, tem essa galera desmotivada, e muita gente vê essas coisas e entra. Né, quando eu filhei, recentemente eu filhei ao novo, eu falei, cara, ó, eu não estou filhando num partido, eu estou filhando nos meus brothers, cara. Tipo, as pessoas que hoje estão, muitos dos mandatários, e muitas das pessoas que estão hoje em posições aí, consideram amigos. Então, tipo, eu não estou entrando num partido com políticos, eu estou entrando com meus brothers. Eu chamaria eles para um churrasco na minha casa. Entendeu? Então, quando é isso, é diferente, sabe? Então, acho que isso motivou muita gente aí, e se tacar na luta, assim, cara. Teve gente que, tem gente que agora é candidato, que fala que se candidatou, porque, tipo, viu as paradas aí da gente, e achou interessante. Teve, teve gente que concorreu em 2020, porque, tipo, começou a ver as ideias de liberdade no nosso canal, e daí virou libertário, todos nós, correndo com o campeonato, e hoje até eleito. E, tipo, porra, estamos trabalhando juntos, sabe? É muito tesão isso. Então, é, acontece e é muito maneiro, cara, porque é muito legal, assim, eu sei que quem olha de fora pode falar, é tudo política, mas, cara, por dentro é, é amigos, cara, é gente que, eu sou muito amigo de vários deputados, hoje, de vários assessores, de várias pessoas de, que estão dentro do projeto, como um todo, do processo legislativo, como um todo, do otismo e tal. E, cara, depois que você passa por umas duas trincheiras com esses caras, você sabe que é uma relação diferente, sabe? Então, é muito bom isso. Assim, tipo, se envolvam, depois de um tempo que você constrói esse histórico, assim, você sente um senso de comunidade muito maneiro. Pensa em ter filho? Penso, cara. É uma coisa que eu tinha... Isso é um negócio muito louco, Muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu tinha decidido que não, mas, recentemente, tremei a mão, velho. Então, mas eu não penso sobre isso, tipo... Não vê essa conexão de futuro com tudo que tu tá querendo mudar na... Ah, cara, eu já... Eu já fazia independente, né? É. Entendeu? Eu já considero que o dia que eu folguei, alguém perdeu o emprego. Eu já considero que o dia que eu relaxei, ou que eu fiz bosta, algum fio da puta embolsa uma grana que eu não vi. Então, tipo, eu já faço a conta, assim, tipo, ah, novo março de saneamento, 100 milhas de pessoas com esgoto. Eu já tô com essa conta. Adicionar mais uma pessoa, tipo, por mais que seja meu filho, tipo... Entendi. Eu acho que, assim, é o tipo de coisa que, assim, eu falo agora, mas na hora que acontecer, talvez seja diferente. Talvez não, eu acho que vai ser, porque daí a mão treme de um jeito diferente. Tá. Mas o que eu quero dizer, assim, não muda, não é uma coisa que eu fatoro, assim, eu fico pensando que, tipo, sei lá, coitado moleque explicar na escola o que o pai dele faz, né, pô? Nem eu consigo explicar agora o que eu faço, qual que é o meu trabalho. Então, você tem meia hora. Não sei, tipo, não tem o título do meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Qual que é o título do meu trabalho? Curiosidade, eu não tô, não é um desafio, é só, tipo, o que você daria? um título. Caralho, não. Puta merda. Bem-vindo ao meu problema. Quando eu chego num formular ali, nome, endereço, sua profissão, ah, bota empresário. Se você botar ativista, parece maconheiro. Política, eu não tenho mandato. Questionador, sei lá, velho, porra, que merda. Entendeu? Eu vou ficar com isso na minha cabeça por um bom tempo, obrigado, porque agora, sei lá, teu filho, o moleque vai no dia da escola lá, o que teu pai faz? Deixa o saco na internet. Ô, cara, eu vou ter que pensar em alguma coisa, eu não vou conseguir não pensar e não... Cara, eu tô nisso há anos, bicho. Tô nisso há anos, eu acho que ativista, tipo, é só que ativista tem meio o cara maconheiro, né? Eu vou abraçar a árvore, tá ligado? Sei lá, tem uma cara meio de vagabundo, assim, não sei. Tem? Tipo, vamos abraçar a árvore, não sei. Eu digo que o meu trabalho é fazer imposto desaparecer. Ok. Você entende? Sou um pouquinho... Exterminador do Estado. Não, é que aí parece... É que aí no contexto de Brasil agora parece meio... Foda. Uma arma pra cima, bota a cara do Arnold Schwarzenegger, não ia... Já vão olhar e falar, é mais um Daniel Silveira, essa porra, sei lá. Exato. Cara, velho, eu sei que tu tem uma agenda complicada, tu vai voltar... É, tu sempre tem, mas velho, de verdade, eu fico feliz porque, porra, tu veio nos primeiros episódios aqui, e tu voltou aqui. E tem uma expansão, cara, toda vez que eu passei Blumenau, vocês me aguentem. Cara, fica o teu convite pra gente ir no porão, inclusive eu queria gravar o... Podemos gravar um dia com o Danilo aqui, ou com o Irineu, ou com o comediante que a gente tiver aqui, também a galera super parceira. E eu queria ter mais tempo, claro, eu tento aproveitar um pouco e te ouvir bastante, mas eu queria poder um dia a gente gravar um aqui, com o Mike, junto com o... Ó, Infinito e Além. E cara, ficar... Vamos ver. Trocando ideias sobre as suas coisas. Pode fazer certo, não se preocupa. Depois da eleição. Justo, fica tranquilo. Tipo, sei lá, me chama novembro assim, boa. Aquela semana do dezembro que ninguém vem, que aquela semana empata pra caralho e nós faz. Fechou. Beleza? Muito obrigado. Valeu, é nóis. Tem saída ou não? Imposto é roubo aí, escorta. Pode, pode ser isso aí. Fechou. É nóis. Valeu? Abraço. Tchau. Pode desligar aí.